O que é a professora Edneida Freire? O que é a professora Edneida Freire? O que é a professora Edneida Freire? Foi asfaltado e asfaltaram sonhos. Sonhos de um projeto socioeducativo que nós estávamos resgatando vida, tirando pessoas da rua, principalmente adolescentes e jovens, e resgatando, dando qualidade de vida para eles. Infelizmente, nós estamos num processo onde o governo só vê o que é propício a ele. O Célio foi fechado dia 9 de janeiro sem nenhuma justificativa, sem nenhum aviso para a gente. O projeto Rio 2016 tinha 322 pessoas praticantes de 5 a 50 anos de qualidade de vida e de médio rendimento. E simplesmente a gente ficou 4 meses perambulando pela rua. Ainda estamos, porque nós não temos um local onde possa receber o quantitativo de pessoas. E essas pessoas que ninguém quer, porque todo mundo só quer o atleta olímpico, só quer o que já está pronto. O que está sendo peneirado, o que está sendo resgatado, esse aí, é tratado como marginal dentro do nosso estado. E é uma pouca vergonha que está fazendo conosco. Uma cidade que vai sediar a primeira Olimpíada da América do Sul. Recebemos um legado de uma pista asfaltada, que está servindo como estacionamento VIP. VIP para uma concessionária que está administrando o Maracanã. Enquanto isso, a gente está perambulando pela rua para tentar seguir com o sonho olímpico. Sem lugar para treinar, sem lugar para competir. Retrocedemos 10 anos, 10 anos em 2 anos sem o Célio de Bairro. Então, o meu pedido, o meu apelo, é que a nossa reconstrução do Célio de Bairro seja imediata e é de extrema urgência. Porque a gente está num processo olímpico, está numa cidade olímpica e passando por esse constrangimento. Esse é o meu pedido. O que é que a gente está fazendo?